Liga a mão 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 Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana Eu te conto, terça vara dona, tu vai na mana E só um esticatinho Mubaína, abris o meu desejo Mubaína, e me direita Mubaína, aia o saia E aia e aia E aia o saia E aia o saia E aia o saia E só o saia E aia o saia E aia o saia E aia o saia Mubaína, aia o saia Música Já te conto, terceira dona, tu vai na mão Isto a continuo, terceira dona, tu vai na mão Isto a continuo, terceira dona, tu vai na mão Isto a continuo, terceira dona, tu vai na mão Isto a continuo, terceira dona, tu vai na mão Isto a continuo, terceira dona, tu vai na mão Música Música E a chico toda a sabora do nada vai amar Música 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 Música